Novidade, né? Pela primeira vez a Copa do Mundo vai ter sede em três países e pela primeira vez terá 48 seleções. Ah, eles não gostam de futebol. Eles nem entendem as regras. Ei, você aí, chega mais. Que os americanos do norte estão loucos pra mudar algumas impressões. Let's go! Sim, a neve faz parte do cenário. Sim, eles adoram o esporte no gelo. Mas nessa parte do globo, onde a cultura esportiva tem outros protagonistas, o futebol também se cria. Existe um entendimento geral equivocado de que o Canadá é um país que não gosta de futebol. Sei que mandamos bem no hóquei e nos outros esportes de inverno, mas nos meus 31 anos de vida, posso dizer que todos à minha volta amam e vivem o futebol com paixão. Jordan Wilson é jogador profissional. Nasceu no Canadá, filho de mãe jamaicana e de pai britânico. Fronteiras abertas trouxeram imigrantes, como os pais de Jordan, e veio junto o amor pelo futebol. Conforme as gerações nascem, crescem e se reproduzem, a paixão se espalha. Então ter a Copa do Mundo por aqui é uma oportunidade pra mostrar ao mundo o quanto o futebol é importante pra gente. Isso vale para o Canadá e também para os Estados Unidos. Durante os Jogos dos Estados Unidos na Copa do Catar, por todo o país, lugares como esse ficaram cheios, não apenas de imigrantes. O torcedor daqui já incorporou a corneta ao cotidiano e as expectativas ao futuro. Esse é o melhor time dos Estados Unidos que eu já vi. Eles são jovens, têm fome de vencer e são muito talentosos. Inspirados nelas. Por aqui as mulheres são protagonistas da modalidade. Tetracampeães olímpicas e mundiais, a seleção feminina mais vencedora do mundo. Essa cultura mais consolidada se materializa na estrutura. Se na Copa de 94, estádios de beisebol e de futebol americano foram adaptados ao sóccer, para a próxima já existem modernas arenas exclusivas para o futebol. Esses três países, México, Canadá e Estados Unidos, lideram o mundo em várias áreas. Mas no futebol ainda não. Ainda. O objetivo é fazer do futebol o esporte número um também por aqui. Para fazer a modalidade subir degraus no maior mercado esportivo do mundo, que tal a maior Copa que já existiu? Três países, 48 seleções, entre 80 e 104 jogos, a depender da fórmula de disputa que a FIFA vai divulgar no início do ano que vem. 16 estádios foram escolhidos para receber esse recorde de partidas. Está aí o candidato a palco da abertura, estádio Azteca, no México. Nenhum outro lugar do mundo recebeu mais jogos de Copa do que este. 10 em 1970, incluindo, afinal, 9 em 1986. Lembra a mão de Deus de Maradona? Foi aqui. A decisão também. Ô, senhor, com licença, o senhor sabe a idade que tem o estádio Azteca? Claro, ninguém mais do que eu sabe. Tem exatamente 56 anos que tem o estádio Azteca. O primeiro grito de voo desse estado foi provocado por Arlindo. A culpa é sua. É, a culpa é sua. Arlindo começou no Botafogo. Ainda nos anos de 1960, se transferiu para o América do México. Acabou virando página da história do clube e do futebol. Domingo, 29 de maio de 1966, aos 27 minutos de jogo, a casa caiu. Minha sua foi levantada. A minha levantou. Imortalizei nesse dia. O palco do Tri pode ter a abertura? O país do Tetra receberá a final. O estádio mais cotado para a decisão também diz muito ao coração do Brasil. O Giants Stadium, nos arredores de Nova York, foi o palco da despedida de Pelé do futebol 45 anos atrás. Com o amor mais antigo ou mais recente de seus povos pelo futebol, em 2026, jogando em casa, México e Canadá querem ir além da fase de grupos em que pararam no Catar. 44 anos depois, o México dá adeus ao Mundial, numa primeira fase de Copa. Vence a Croácia por 4 a 1 em cima do Canadá, mas o Canadá infelizmente eliminado. E os Estados Unidos, quem sabe, passar das oitavas de final? Será a Copa das Histórias que se cruzam. A costura geográfica que liga povos e culturas. Que 48 países vão disputar. Que o mundo todo ficará de olho. Que os torcedores, nascidos ou acolhidos por aqui, esperam viver. Se Deus não me chamar, estarei aqui no México. Se Deus não me chamar, já está na hora, eu estarei aqui. A gente se encontra aqui.